Fala Galer! Estamos no meio da quarta temporada de The Boys, e é hora de relembrar alguns dos personagens mais marcantes da série. E hoje vamos falar de um cara que é pura testosterona e carisma, Soldier Boy, a versão bem zoada do Capitão América, nesse universo louco. Esse cara é tão corrompido pela fama quanto qualquer outro super da Volt. Então, bora lá descobrir as loucuras por trás desse herói. Primeiro deixa eu pedir um favorzinho. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve lá no canal Beleza. É só um clique pra você, mas ajuda pra caramba, a gente aqui valeu. Agora, quem diabos é Soldier Boy? E como ele virou um super-herói à volte, essa empresa podre inventou uma história de origem pra cada um dos seus supers, e com o Soldier Boy não foi diferente. Segundo a versão deles, o cara, cujo nome verdadeiro é Benjamin, nasceu na pobreza e aprendeu o valor do suor e da coragene. Mas a real é que o Benjamin nasceu rico filho de um magnata, mas o velho era abusivo e nunca deu bola pro filho. O resultado Benjamin foi mandado pra um internato porque o pai queria se livrar dele. Aí o cara desenvolveu um monte de problema emocional, se deu mal na escola, e o pai o considerou uma decepção, dizendo que ele não era digno do nome da família, pra tentar se redimir. Benjamin se alistou no exército na Segunda Guerra Mundial, e acabou virando cobaia do Dr. Volt e seu composto cinto, e assim nasceu o Soldier Boy, o mascote dos caras, na propaganda de guerra. O Soldier Boy era forte pra caramba, mas também era arrogante pra Dedéu, se achando tal. Ele começou com boas intenções, mas logo virou mais vilão do que herói tratando os outros membros do seu grupo, o Payback como lixo. E adivinha, o Soldier Boy também era viciado em substâncias, o que corrompia sua mente, apesar de não afetar seu corpo. Agora uma das coisas mais loucas sobre o Soldier Boy é a resistência dele a toxinas. O cara bebeu um drink batizado e não sentiu nada, achou que era só uma bebida forte. Os russos até tentaram acabar com ele usando ácido sulfúrico, mas o Soldier Boy aguentou firme e forte. Uma das cenas mais daoras foi quando ele inalou um gás venenoso de uma granada, como se fosse fumaça de cigarro. O único troço que deu um efeito nele foi o navarque que o deixou inconsciente por um tempo. E tem mais o Soldier Boy, também aguenta níveis altíssimos de radiação, o que é tipo o maior trunfo dele contra toxinas. Os russos enfiaram tanta radiação nele que o cara virou uma usina nuclear ambulante. E o melhor, ele não sentia nem calor nem frio extremo por causa disso. A radiação também dava um boost nas explosões de energia que ele soltava do peito que eram tão fortes que vaporizavam uma pessoa comum em segundos. As explosões de energia do Soldier Boy também tinham um efeito louco nos outros supers. Alguns, como a Kimiko e a Queen Maeve, perderam os poderes temporariamente depois de levar uma dose dessa radiação. Eles só conseguiram os poderes de volta depois de outra injeção de composto, 5. Então, dá pra dizer que as explosões do Soldier Boy bagunçavam o sistema dos outros supersupers. E aí o Soldier Boy tem o poder de se regenerar também. Cara, seria muito doido se um super-herói desse nível não tivesse uma habilidade de cura, né? Mas o cara é tão durão que mal leva dano. A primeira vez que a gente viu o poder de cura em ação foi quando Billy Butcher meteu um laser no rosto do Soldier Boy. Mas logo depois, quando ele foi capturado de novo, o corte já tinha sumido. E tem mais a habilidade de cura do Soldier Boy. É tão boa que ele sempre sobrevivia aos piores ataques. Mesmo quando levava um dano sério, ele se recuperava rapidinho e voltava pronto pra porrada de novo. Agora uma coisa bem doida é que o Soldier Boy não envelhece diferente do Homelander, que tá começando a ficar velhinho. O Soldier Boy tava na casa dos 20 na Segunda Guerra Mundial e décadas depois continua o mesmo. O segredo pode estar na morte falsa dele, que foi armada pela Volt, porque eles queriam se livrar do Kará. Aí os russos capturaram o Soldier Boy e fizeram um monte de experimento louco nele, por décadas incluindo altas doses de radiação, o que pode ter parado o envelhecimento dele. Também pode ser que o processo só tenha desacelerado o envelhecimento. Mas a real é que a gente não sabe muito bem o que rolou. O Soldier Boy também tem imunidade psíquica, o que é importante num mundo com supers que controlam mentes como Mindstormer. O cara manteve a mente forte e não deixou o Mindstormer controlar ele, o que é bem diferente do que aconteceu com o Butcher, que foi controlado em segundos. Os músculos e órgãos do Soldier Boy também são turbinados, claro. Os músculos das pernas dele eram tão fortes que ele conseguia pular alto pra caramba mesmo depois de lutar por um tempão. E os órgãos também devem ser melhorados, porque o sistema digestivo dele aguentava qualquer toxina ou droga sem problema nenhum. O coração do cara devia ser uma máquina, porque ele conseguia manter a atividade física intensa por muito tempo. E o escudo do Soldier Boy, que é tipo a marca registrada do Capitão América, também é insano. O negócio é indestrutível, aguenta explosão, bala porrada de super-herói. E até o Homelander ficou surpreso quando levou uma porrada do escudo. Agora, uma coisa que a gente não sabe é por que o escudo é tão poderoso. Mas deve ter alguma tecnologia maluca da Vought por trás disso. No geral, o Soldier Boy é um anti-herói old school, que acabou servindo de exemplo pro Homelander virar o que virou. O cara era arrogante pra caramba, se achando o máximo e tratava os outros como lixo. Ele começou com boas intenções, mas a fama subiu pra cabeça e ele virou mais um vilão do que herói. O Soldier Boy também tinha uns traumas de infância por causa do pai abusivo, então dá pra entender um pouco a cabeça desse cara. Mas no fim das contas, ele era um cara honrado e cumpria a palavra dele como a gente viu com o Billy Butcher. Agora, será que o Soldier Boy pode reproduzir normalmente? Tecnicamente, ele é o pai do Homelander. Mas a gente sabe que não foi um processo normal. O Soldier Boy só teve que doar o material genético e o resto foi feito pelos cientistas da Vought, que encontraram uma mulher desavisada pra ser a mãe. Mas o Homelander lascou o caminho pra fora da barriga da mãe. Então a gente se pergunta se esses supers conseguem reproduzir normalmente. O Soldier Boy já pegou um monte de gente, mas ninguém nunca engravidou, o que é meio estranho. O cara também não parece ser do tipo que se preocupa em usar proteção. Então é meio misterioso isso. E se ele tivesse um filho ou a criança, provavelmente herdaria os poderes do pai por causa da radiação. Agora, quais são as fraquezas do Soldier Boy? Apesar de todo o poder, o Soldier Boy tinha algumas fraquezas. A maior delas era psicológica, porque ele nunca superou o tratamento ruim que recebeu do pai, o que criou um complexo de inferioridade. Ele sempre queria ser o centro das atenções, igual ao Homelander. E isso também fazia ele tratar os companheiros de equipe mal. O vício em substâncias também era uma fraqueza, apesar de não afetar o corpo dele. Outra coisa é que depois de tanto tempo de radiação, o Soldier Boy ficou fácil de detectar com um contador Geiger. Então era impossível ele se esconder. E embora as explosões de energia do peito dele fossem poderosas, elas demoravam uns oito segundos para carregar o que dava tempo para os inimigos agirem. E aí, o Soldier Boy é imortal cara? É bem provável que sim, porque o cara simplesmente não morre. Ele já aguentou explosão há anos de experimentos ataque e divisão de calor do Homelander. E muito mais, mas continua firme e forte com a revelação de que ele não envelhece, fica ainda mais provável que ele seja imortal. Mas a gente não tem dados suficientes para confirmar isso com certeza. Então, por enquanto, vamos dizer que o Soldier Boy é quase imortal, e a única forma de manter-o longe de perigo é congelar o Karaha. Ver o Soldier Boy na quarta temporada de The Boys é uma surpresa, e tanto e a escalação do Jensen Ackles foi uma jogada de mestre. Mas será que tem espaço para ele na história agora? O cara já se queimou com o Homelander e com o grupo do Butcher? Então seria difícil ele se aliar a qualquer um dos lados. Se ele aparecer, provavelmente será como um vingador solitário, buscando vingança pelos erros cometidos contra ele. Então, por enquanto, a gente só pode imaginar e criar teorias. Deixe aí nos comentários o que você acha do Soldier Boy, e se você quer ver ele de volta na série. Valeu, galera!